A CIDADE NO BRASIL Tive a sorte de ter o Richard Bonac, que é um baixista incrível, cá em Lisboa. E eu fui assistir a uma masterclass que ele deu. E eu não fui falar com ele. E assim, do nada, disse, estou a pensar em gravar um disco. Gostava imenso de gravar um tema contigo. E eu estou sempre aberto a um novo instrumento. Eu ouvi de uma guitarra portuguesa, mas nunca tive um encontro com ela. E eu tenho que dizer-lhe, ela é uma artista tremenda e uma jogadora incrível. O baixo é a continuação do corpo dele. Ele canta, fala, toca. Aquilo é tudo muito natural. É mais uma parte do corpo dele. E também foi uma partida muito especial, porque contou imenso da experiência de vida dele. E cresce-se tanto nesses momentos. Ouviu-me tocar, deu-me algumas sugestões para alguns medos que eu tenho. Da forma de improvisar, daquilo que eu quero fazer. E é muito bom ter alguém que já está no topo. E que chega aqui ao nosso nível e me explica de uma forma tão simples. Que ele também fez esse caminho e o que é que se pode fazer. Eu venho da África, você sabe, e ela do Português. Não me importa nesse tipo de contexto. Música já transporta a sua língua. Eu não cantar a língua, como você pode ver no meu song. Não são línguas. Mas eu só cantar a língua de música. A língua que vem, que vem, vem. Você sabe o que eu quero dizer? E isso provou que música já tem a própria língua. Música é uma maneira de ensinar a gente como celebrar a vida. Música 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 Música